A economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano na comparação com os primeiros três meses do ano. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, somou 2,651 trilhões. O dado foi divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. De acordo com matéria da Agência Brasil, o PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses. No semestre, a alta acumulada foi de 3,7%. O crescimento de 0,9% no segundo trimestre de 2023, em relação ao trimestre imediatamente anterior, é a oitava alta seguida neste tipo de comparação. Mas o resultado aponta também uma desaceleração, já que nos três primeiros meses do ano, houve crescimento de 1,8% ante o último trimestre de 2022. Os dados divulgados nesta sexta-feira situam a economia brasileira em um nível 7,4%, acima do patamar pré-pandemia e a posiciona no ponto mais alto da série histórica. Os desempenhos da indústria e dos serviços explicam o crescimento do PIB no último trimestre. No caso dos serviços, a influência positiva é maior porque as atividades respondem por 70% da dinâmica econômica.